7 horas e 15 minutos. Repita. 7 e 15, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais aqui de Maringá, o CISMAR, divulgou ontem o resultado da assembleia, que eles fizeram uma assembleia online sobre o retorno presencial das atividades na rede municipal de ensino. De acordo com o sindicato CISMAR, dos 1.648 servidores da educação que participaram, 91,99% discordam do retorno às atividades presenciais dos servidores que estariam marcadas, inclusive, que estavam marcadas para hoje. Segundo o sindicato, ficou acordado com a Secretaria Municipal de Educação que o modelo de trabalho será avaliado semanalmente de acordo com o avanço da pandemia. Apesar disso, ainda não foi definido se os alunos retornam às salas de aula no formato híbrido em 18 de fevereiro. Eu já vou emendar essa informação para tocar a bola para vocês, falando do governo do estado, da situação de volta às aulas no estado. Porque o governador Ratinho Jr. disse que houve psicólogos e outros profissionais da área de saúde que lhes disseram o seguinte, que ele tem que decretar a volta às aulas presenciais, porque os alunos sofrem muito com o distanciamento das salas de aulas. E para dar legalidade a esse ato de volta às aulas, o governador encaminhou à Assembleia Legislativa um projeto de lei que inclui a educação entre as atividades essenciais. Tudo já está encaminhado para a volta às aulas dos alunos no próximo dia 18 no estado, sim, em esquema híbrido, com parte dos alunos participando presencialmente e outros de forma remota.